Fala galera do Correlacionando, vou mostrar pra vocês aqui um poço artesanal feito com paletes Feito com paletes, isso mesmo, tá vendo aí um poço artesanal O que acontece, aqui tem um poço realmente, só que as crianças estavam vindo aqui Então essa tampa poderia quebrar e eles caírem dentro do poço Então eu resolvi fazer aí com paletes esse poço artesanal Fica muito bonito no quintal e é muito fácil de fazer Vou mostrar pra vocês Feito com paletes, é só comprar um palete, isso aí é muito barato, é 5 reais, 10 reais Cada palete desse aí, tá vendo a estrutura dele? Olha essa parte aqui É feito com essa parte aqui do palete Essa madeira mais quadradinha dela Eu tive que usar duas pra ela poder ficar grande Pra ficar mais alta um pouquinho eu tive que usar duas E aqui você vai usar a mesma madeira também Cerca de 50 centímetros Vai fazer a caidinha do telhado Pregar Esse telhado, desse degradê, também é muito fácil de fazer É feito com essa ripa As ripas do palete Pra tirar é muito fácil também Você pode usar uma talhadeira fininha Bater em cima que ela vai abrir Ou joga pra frente ou joga pra trás Que essa ripa sai Muito fácil O telhado foi mais ou menos assim Tá vendo? Eu usei uma ripa Dei um espaço Coloquei outra Dei outro espaço Coloquei outro Nesse espaço eu vim com uma ripa por cima Aí deu esse degradê Tá vendo? Do telhado Parece que tá Um degradê, né? Tá vendo como é que ficou o telhado? Por causa disso Porque eu acabei colocando Deu um espaço, né? Coloquei um espaço e coloquei outra por cima A parte do poço Também é a mesma coisa São ripas Que eu coloquei, tá vendo? Como que eu coloquei essas ripas aí Aqui é terra Então eu Peguei as ripas Fiz em forma de estaca E martelei, né? No caso eu marretei, né? Com a marreta Pra que elas descessem Ficou redondo assim Que eu segui o formato do poço Aí você pode dizer Mas eu não tenho um poço na minha casa Como é que eu vou fazer E deixar redondinho assim? É simples É só você fazer um risco No chão Redondo Faz um círculo, né? No chão E nesse círculo você segue Com as ripas Em forma de estaca Marreta elas Que elas vão ficar na forma do círculo E essa parte aqui também Que vai ficar o telhado É a mesma coisa Você vai colocar no chão Marretar em cima Antes do telhado, né? Porque ela vai descer Depois você faz o telhado Aí você pode Colocar o que você quiser Você pode fechar Essa parte aqui de cima Pra fazer uma mesa Aqui no caso Eu só coloquei uma ripa Pra colocar plantas Aqui você pode colocar também Uma carretilha Pra dar o formato de um poço Com cordas e tal Aqui eu só deixei mesmo Com uma planta mesmo Tá vendo como é que fica bonito? É muito fácil de fazer Feito com paletes Ou paletes, né? Algumas pessoas chamam de paletes Outras chamam de paletes Mas fica muito bonito Muito bonito mesmo Se vocês quiserem fazer Muito fácil